E pra você que gosta de rabanada, hoje eu trago esta especial maravilhosa para o seu Natal. E para fazer bem simples, você vai precisar de pão de rabanada. Corte ele naquelas fatias que não fiquem muito grossas e nem muito finas. Retire a película do ovo. Aqui a princípio eu coloquei dois ovos. E você bata bem, reserve. Eu vou utilizando o ovo aos poucos, tá? Preciso de leite de coco, leite condensado e leite. E você também vai colocando aos poucos o leite, o leite condensado e o leite de coco. Misture, prove para ver o tanto de açúcar. Não pode ficar melada. E agora, é só você umedecer o pão nesse leite. Passar no ovo e reservando ele em um outro recipiente. Nota que você, ao molhar, não molhe muito pra ele ficar encharcado. Mas você apertando o centro, você sente que ele está assim bem úmido por dentro. Mas não molhe demais. Faz isso com todo o seu pão. E já vai colocando o óleo lá para pré-aquecer. Vou terminar o meu. Depois de tudo isso aqui pronto, se você quiser assar, você unta lá o seu tabuleiro. Mais uma eu vou fritar. Para assar, você vai untar o tabuleiro com margarina e colocar açúcar com canela. Depois que você empanou o seu pãozinho lá no ovo, você arruma ela. Só não pode colocar uma em cima da outra. E aí, bota mais um pouco de açúcar com canela e leve para assar de 30 a 40 minutinhos. E aqui, eu levei para fritar até ficar bem moreninho. Eu só não gosto dela muito queimada. Coloca no papel absorvente para secar bem o óleo. Depois que secar, você vai colocando para outro prato para não ficar uma em cima do outro. Gente, a minha dica é açúcar mascavo ou açúcar natural. Você coloca canela, coloca bastante. Eu vou fazer aqui com açúcar mascavo e canela. E aqui, olha, você coloca a gosto. Por isso, eu não vou passar a quantidade. Então, eu vou empanar algumas aqui nesse meu açúcar mascavo. Imagina ela também assada, né? Então, e vai arrumando. Faça isso em todas as suas rabonadas. Eu sei que todo mundo faz, mas cada um tem o seu jeitinho. E esse é o jeitinho da Rô. Eu espero que vocês gostem, porque fica um espetáculo de gostosa, tá? Aqui eu mostrei com o açúcar mascavo, mas você também pode fazer com o açúcar natural. Colocou a canela, passou, pronto. Depois salpica um pouquinho de canela em cima e ela fica maravilhosa. Seus convidados vão amar. Sabor incrível. Gente, então é isso aí. Se gostou, já vai deixando o seu joinha. Se não é inscrito, venha fazer parte do canal Rosana P.A. Coloque um pouquinho de canela por cima. E agora, vamos a quem experimentou. Ver o que vai dizer da nossa rabonada. Rabonada pronta e quem vai provar é a Dona Rita e a Dona Maria. Tudo bom, Dona Maria? Tudo bem. A senhora está pronta para provar a rabonada. Sim. Então vamos ver se vai ficar boa mesmo ou não, né, gente? Ó, essa aqui é a feita com açúcar normal. Essa rabonada é frita, pode pegar aí. Você não vai querer dessa não, Dona Rita? Peraí. Dessa não? Vai provando aí, Dona Rita. Gostado de uma comida. Essa é a de açúcar normal. E essa aqui é a de açúcar mascavo. Essa aqui. Deixa a Dona Maria provar para ver, né? Delícia. Ah, eu vou provar também, pode? Pode. Então prova dessa aí. Eu vou provar para mostrar uma delícia. Essa é de açúcar mascavo. E não é uma rabonada, gente. Rabonada quente? A gente está gostosa mesmo, tá? Rabonada quente? Que essa... É, é tão quente eu não gosto não, mas... Hum, essa está gostosa. Eu gosto mais de açúcar mascavo. É. E da outra, que a Sarah não provou. A outra não provou, não. Essa daí é para ver se fica muito gostosa. Ó, ó, gente, eu acho que ficou boa, hein? Gostei, tá? Tá provado, hein? Essa é de açúcar mascavo, é. Então prova aí essa e fale para o povo como é que está. Se está boa de açúcar, se fica bom, qual das duas para vocês é melhor? Essa aqui está ótima. Ah, o açúcar mascavo. Está muito boa, tá? Olha o suspense, gente. E aí, gostou dessa aí? Ah, que ela está gostando, mas essa é muito... Então tá provado? Olha, vai para baixo da mesa, gente. Vamos? Essa está uma delícia, gente. Menina. Então tá provado. Que delícia, gente. É. Uma delícia. Então tá bom. Então... Essa aqui é a principal. Ai, para lidar... Com açúcar mascavo ficou top. Ficou maravilhosa. Então tá bom. Obrigado. Um beijo e continuem comendo, gente. Tchau, galera. Vamos? Vamos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.